Atenção, teve fuga de presos na casa de custódia durante esta noite aqui em Maringá. Acho que sete presos conseguiram fugir. Os detalhes, Fábio Guilhem. O clima aqui na casa de custódia de Maringá é tranquilo neste momento. Bem diferente do que aconteceu durante a madrugada. Sete presos conseguiram fugir. Eles fizeram um buraco na parede de uma das celas e aí ganharam o pátio aqui do presídio. Na sequência, pularam o muro e ganharam a liberdade forçada. Outros sete presos que estavam na mesma cela tentaram fugir, mas não conseguiram. A direção do presídio não informou por enquanto os nomes e nem quem são aí esses presos que conseguiram ganhar a liberdade forçada. O que se sabe até o momento é que nenhum detento foi recapturado. A quantidade de presos que estão aqui na casa de custódia também não foi divulgada. Neste momento, peritos do Instituto de Criminalística aqui de Maringá estão dentro do presídio coletando informações para a investigação. A gente sabe, não é a primeira vez que presos conseguem fugir aqui da casa de custódia de Maringá. Qualquer novidade, qualquer atualização sobre o caso, a gente volta a falar sobre esse assunto. Tchau! Tchau!